O jogador que já saiu do Corinthians há um tempão, mas vai render uma bolada inesperada para o time. Pois é, né? Reforço bom também para os cofres do Corinthians, né? Anda precisado. É o atacante Malcom, hein, minha gente? Esse é um conteúdo da Itatiaia que está lá na nossa página de esportes, nnbrasil.com.br barra esportes. O jogador foi vendido pelo Zenit, da Rússia, onde ele estava atuando, para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O valor dessa venda, Carol, gira em torno de 60 milhões de euros, cerca de 314 milhões de reais. Mas aí, por conta de uma regra que beneficia o time formador de cada atleta, o Corinthians vai acabar embolsando uma grana nessa negociação. O Malcom, vamos lembrar, jogou no timão entre 2008 e 2016, por isso o clube brasileiro tem direito a 2,5% do valor dessa transferência. Sendo assim, o Corinthians deve embolsar cerca de 8 milhões de reais. Opa!